Vamos, então, continuar o nosso estudo do livro Mediunidade e Sabedoria. Carlos Baccelli e Odilon Fernandes Item 231 Diz Baccelli, li, em algum lugar, que Kardec se baseou em fatos experimentais. Então, a obra de Chico carece de comprovação científica que a valide? Nos fala Odilon, com todo respeito ao codificador, ele não comprovou, cientificamente, a existência do mundo espiritual ou a reencarnação. Kardec realizou, sim, experimentos com a mediunidade, atestando a influência de uma inteligência subjetiva desencarnada sobre a inteligência do médium. Todavia, a teoria resultante de tal contato, por mais racional, ainda não foi sancionada pela ciência. Item 232 Pois a obra de Kardec, tanto quanto a de Chico Xavier, continuam a ser uma obra de fé, a esperança de irrefutável confirmação. E para nós, os espíritas? São uma lógica insofismável, mas não para os que prosseguem questionando as realidades da vida imortal. 234 A ciência ainda se subordina a preconceito religioso? É claro, diz Odilon, durante três anos consecutivos, Sir William Crookes realizou experiências de materialização com o concurso da médium Florence Cook, designado que fora pela Real Academia de Ciências de Londres, no intuito de constatar, ou não, a autenticidade do fenômeno. Ele se convenceu, mas não logreu convencer os seus pares, que pressionados deliberaram pelo arquivamento do processo, que deve estar sendo gradativamente destruído pelas traças. 235 Qual o interesse humano pode ser maior que o conhecimento das leis que regem os princípios da vida? Responde Odilon, o do poder temporal. O do poder temporal. 236 Doutor Odilon, como o médium pode saber que, por exemplo, não está extrapolando com ser vítima de mistificação? Nos fala Odilon, paralelamente ao cultivo da mediunidade, o médium necessita cultivar o bom senso. Aurido, através do estudo, da ponderação, A ele, convém que se diga, não bastam apenas a boa vontade e o desejo de servir. 237 O médium pode mistificar por si mesmo, sem plena consciência do que faz? Diz Odilon, acontece frequentemente. Quando o medianeiro não só peça as suas condições, e não tem para si, bem claro, os seus limites, pode mistificar sem a intenção de fazê-lo, e de criar um problema para a doutrina. 238 Seria interessante que o médium submetesse a sua produção mediúnica à apreciação de companheiros mais experientes? Diz Odilon, é prudente e aconselhável que ele assim proceda, desde que, obviamente, recorra a companheiros absolutamente isentos, talvez mais zelosos que os seus pontos de vista e interesses, que dos pontos de vista doutrinário. 239 O que o senhor está querendo dizer? Ora, que, infelizmente, muitos que não se encontram no exercício da mediunidade, censuram, de maneira indébita, o esforço dos que se perseveram em suas atividades, frustrados em seus mais íntimos anseios, desconsideram o trabalho dos que desdobram no cumprimento de seus deveres medianímicos. Faço eu aqui um comentário. É muito comum um médium receber uma página e outra pessoa criticar, questionar, duvidar, quando ela mesma não tem competência para fazer algo semelhante. Então, é preciso ter prudência para não magoar uma pessoa honesta, certo? É muito importante tudo isso. E vamos ponderar, porque muita coisa que foi descartada, tempo depois foi vista como realidade, não é? Vamos pensar bem. Item 240 Uma pergunta de caráter mais pessoal, diz Odilon. Não há necessidade de formulá-la, eu já a conheço. Você deseja saber a causa de seu receio sempre que se dispõe a escrever sob a nossa tutela, não é? Exatamente, diz Baceli. Tal insegurança em você é motivada pelo medo de não conseguir traduzir com fidelidade o nosso pensamento. 242 As minhas percepções, diz Odilon, são mais amplas do que consegue fixar no papel. 243 Não estarei filtrando de maneira conveniente? Não é essa a questão, diz Odilon. Conosco, acredite, acontece o mesmo. A inspiração extrapola o âmbito das palavras. Somos, deste outro lado, acometidos por uma aluvião de ideias. 244 A expressão é essa, aluvião de ideias. É, o cérebro pode ser comparado a uma taça. O cérebro mediúnico, pergunta Baceli. Sim, é uma taça que transborda e se derrama pelas bordas, fala Odilon. 246 O que se perde? Odilon diz, em verdade, pensamento algum se perde em definitivo. Uma ideia fica vibrando no éter, até que apareça uma mente capaz de captá-la e traduzi-la. 247 Lembro-me de que Chico Xavier dizia que os sonetos que o poeta Augusto dos Anjos lhe editava aos ouvidos eram mais belos e profundos. O que Jesus não terá dito que os evangelistas não puderam, ou melhor, não tiveram chance de registrar? Fala-nos Odilon 249 Então, Odilon diz, você não se preocupe e não seja tão perfeccionista. Outros virão depois, outros mais tarde, e assim sucessivamente, com melhor aproveitamento, até que nos aproximemos, quanto possível, da verdade integral. 250 O nosso esforço mediúnico? É, de principiantes, diz Odilon, do qual, graças a Deus, já demos o primeiro passo. Disse-nos o mestre, ao que tem mais se dará. Nenhuma casa se ergue sem alicerces. 251 Se a humanidade não recebe mais da instrumentação mediúnica, significa, diz Odilon, que os homens, os seres humanos que a constituem, não estão aptos. Figuremos a humanidade como sendo extensa gleba de terra. À medida em que se tomar mais fecunda, novas sementes haverão de ser semeadas, florescendo prodigiosamente. Vejamos a codificação. 253 O Baceli fica questionando e Odilon já responde. Quando a humanidade conseguir respirar os ventos que dissipam os miasmas tóxicos, oriundo das fogueiras da Inquisição, a espiritualidade superior fez com que potente foco de luz varasse as trevas da Idade Média. É, meus amigos, falo eu agora. Enquanto a gente não se livrar de pré-conceitos, de ideias pré-concebidas como sendo verdades universais, nós não conseguiremos aprender mais, mesmo que venha mais ensinamento. O ser humano tem a tendência a não querer mudar, crescer, evoluir. Espera sempre pela tradição, pelo conhecido. O desconhecido assusta o ser humano. Continuando, 254 Baceli questiona. E antes, diz Baceli, teria sido impraticável. Os médiuns, que principalmente na Europa, colaboraram com Allan Kardec e ele mesmo, teriam ido parar na fogueira a semelhança de centenas e centenas de que foram sumariamente condenados à morte. É, eu lembro aqui, meus amigos, aqueles que afirmavam que a terra era redonda, quantos não morreram? O próprio Galileu, se ele não tivesse voltado atrás, teria ido para a fogueira também. E hoje qualquer criança sabe que a terra não é plana, não é? Pensem nisso, pensem nisso. Se nós também não estamos achando que as coisas são como achamos que sejam, e não de uma forma diferente. Item 255 A espiritualidade superior, no entanto, sempre esteve a postos? Responde Odilon, sempre na expectativa de um novo surto de progresso para a humanidade, já que a mais ferrenha resistência das trevas acaba cedendo espaço à influência da luz. Missionários se corporificaram no seio da própria igreja e na vivência do evangelho, iam aos poucos abrindo clareiras, preparando o advento do Consolador. Francisco de Assis e Joana Day, Tereza de Ávida, João da Cruz, entre outros, abalaram as estruturas da ortodoxia religiosa e, sem grandes laivos de intelectualidade, começaram a libertar a fé dos grilhões do fanatismo e do preconceito. Item 256 O espiritismo corre algum risco de se deturpar? Diz Odilon, em seus fundamentos, não. A fonte sempre há de jorrar pura da nascente. Convenhamos, no entanto, que o personalismo humano costuma transitoriamente desfigurar as mais belas verdades. Há de se ter cautela e, na dúvida, remontar às origens de Jesus e de Kardec. Faço eu um comentário. Nos dias de hoje, no YouTube, vemos tantos absurdos sendo ditos e multiplicados que nos causa espanto. E as pessoas acreditando em teorias absurdas. Mas, a verdade é sempre de triunfar mais cedo ou mais tarde. Continuando. Item 257 Tantos atritos entre os espíritas, Edis, Odilon, antes, o debate era mais físico do que espiritual. Hoje, mais espiritual do que físico. Antigamente, jogavam as pessoas na fogueira. Hoje, eles queimam a pessoa profissionalmente. Não deixa de ser uma fogueira. Item 258 O que quer dizer? Diz Odilon A sensibilidade mediúnica das pessoas está mais aflorada e, consequentemente, em maior exposição à influência invisível dos adversários da causa. 259 Existem espíritos interessados em conturbar o movimento espírita? Responde Odilon Permita-me a expressão Aos magotes É, meus amigos. E dentro do próprio espiritismo Há pessoas Que estragam o que há de tão belo Item 260 Por qual porta Vocês estão insinuando? Nos explica Odilon Chegamos aonde era preciso chegar Pela porta da mediunidade Escancarada pela invigilância E insensatez de médios Dominados pela ambição e pela inveja Pelo personalismo Enfim, pelos interesses que destoam-se completamente do ideal Que julgam servir E aí, volto eu a citar, meus amigos No YouTube O que há de médiums Querendo Ganhar likes Ganhar dinheiro A canais monetizados Dizendo absurdos Médiums dizendo Coisas de espantar De espantar até mesmo os menos estudiosos Mas Como eu disse agora há pouco A verdade há de triunfar Por isso precisamos estudar tanto Para que possamos identificar esses equívocos E nos separar deles Por hoje ficamos aqui Aguardo vocês No próximo vídeo Abraços E aí